Jogo da Boleta! Jogo da Boleta! Jogo da Boleta! Começou! Jogo da Boleta! Jogo do Balão! Jogo do Bolão! Jogo do Balão! Boletão! Tipo Afeganistão e vai! O Morai agora vai! É no Glim... Porra Jorcos! Sem desistir! É o Ratão Boladão! Tipo Afeganistão! Jogando aqui o jogo do Boletão! Já é isso, Mendes! Chegou juntinho! Jogo do Boleta! É o Ratão Bindinho! Vai! E vai! E vai! E vai! Boladão! Jogo do Balão! Você errou! Jogo do Balão! 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 E vai! E pega fundo! Aqui no jogo do Bolão! O Amar! Vambora, Amar! Me dê sua força, Amar! Vambora, Nego! Eu e tu e tu e eu, Nego! Eu e o editor! Vai Amar! Uh! Junto com o Amar, Nego! Vem Amar! Cole, Nego! Vai! Peguei aqui! Vambora! Equipe borrachuda aqui, Nego! Amar! Vai lá, Nego! Fica grandão aí! Que eu fico grandão aqui, Nego! Lão! 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 Jogo do Balão! Lão! 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 É pra chegar bonito fazendo o jogo do bolão! Vai! Vai, meu negão! Vambora! Mas pô! Sua a ser carnistão! Pega o head tube aqui pra ficar bem grandão! Joga do Balão! Lão! 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 Joga do Balão! Lão! 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 Joga do Balão! Lão! 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 Pim! Pum! 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 e pim pum, cuidado sobe aqui meu nego, eita a chinela ta cantando brusca sobe, 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 sobe vem meu neguinho, vambora ma chega junto meu nego força borrachuda, ataca pega, 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 pega pega, pega vai meu nego, isso ai, já deixei logo aquele sero aqui pra mim vai no cantinho, vai no cantinho, baby cheguezinho, chega o meu nego e vai la, no cantinho sobe sobe, opa, filho de olha só que covarde ih caralho, isso rolou ali, rolou uma treta máfia do ratão, isso ai meu nego gris e curirim ai caralho, ele vai tentar me comer nego ele vai tentar me comer, ele vai tentar me comer ele vai tentar, puta que parava, ele vai tentar me comer aquele negocio nego o DNP, o DNP please cuidado pega na musiquinha nova do jogo do bolão vando ficar grandão vando ficar grandão e não pega os meus reflexos aqui joga ela pra cima filho de ai caralho, ele ta querendo negoci não pode, não pode não pode dar mole não meu nego aqui é rato burrachudo passando por dentro do perigo imundo ele é o rato burrachudo vai 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 pegando o esquema e vai vuff 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 wuuuuh morre nego tututututututututututututututu caralho, não pode, não pode, cuidado do perigo aaa, aaa, aaa ai caralho, corre nego, corre 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 ai meu deus fo間 sai dai meu nego A FILE DA PUNTA! PORRA CARA! PORRA TAVA GIGANTE NEDO! TAVA PORRA! VAMBORA NEDO! RAPE QUINH DOS CARES PORRA! ISSO AÍ MEU NEGO! MINÇA! 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 VAMBORA! Ihhh! Essa é a musica pra crescer! É NEDO! É NEDO! 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 PORRA! Ai caralho! Quebrou o óculos! Puta que pariu! Quebrou! NÃO NEDO! NÃO! Que pena! Vai! 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 No jogo do boletão! NÃO NEDO! O meu óculos perdi meus poderes! Eu não to enxergando direito porque o óculos ta de ladinho! NÃO NEDO NÃO! AH CARA NÃO! COMO AÍ COMO AÍ! VAMBORA! Ah tem um pinkiii! Agora fudeu! Vou chegar aqui juntinho! Estilo policial gayzinho! Vai! Não dá mole não! Mentira nego! Tem nego falando ali que sou eu! Ladrão! NÃO! Aqui não WEG! Sou eu nego! NÃO! Vamos trocar de música! Vamos trocar de música! NÃO! O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que? Júnior, eu aqui Júnior, eu aqui Júnior, eu aqui Júnior, eu aqui Júnior, me ajuda Júnior, me ajuda Júnior, isso Júnior, porra, aqui Júnior, mais um pouquinho, só mais um pouquinho nego, aqui Júnior, Júnior, é nois nego, ah meu Deus, eita porra, eita porra, isso ai foi varrendo todo mundo aqui, isso ai meu nego, vambora, isso, comi o toa, bom, 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 cuidado, cuidado, foge, que ele pode dar o salto do gigante, não pode dar mole, não, chega junto aqui nego, lá, isso ai, stun, rato borrachudo fake ali, vem cá que eu sou o rato borrachudo verdadeiro porra, isso aqui sou eu, sou eu viado, to chegando aqui, isso aqui, isso aqui me pertence por direito nego, Vem meu nego, vem ratão borrachudo, vem meu nego, pra ficar gigantudo, eu to aqui, eu to aqui, eu to aqui, eu to aqui, vou fugir daqui, isso, isso, agora é meu, agora é meu por direito, isso, filha da puta, vem que é meu, vem que é meu, rato borrachudo verdadeiro contra rato borrachudo fake, filma eu rato, to te filmando nego, vambora, rato borrachudo, isso ai meu nego, isso ai, vai, 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 me alimenta, vai, me alimenta, me alimenta, me alimenta, chega junto aqui, isso, crema, uuuh, vambora, trocando música, pá, Tchau, tchau, tchau. Eu, é meu, é meu, é meu, isso, crema, puta que pariu, o mu é foda, mano, to incestou, foi uma piada, curteu, vai meu nego, dança, 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 salve rato Igor, chega aqui, querendo pegar hemorróida, oh, não, tem coisa de pegar, ih, rapa, vou até trocar de mão se não pegar a hemorróida não, deixa a hemorróida quietinha, deixa a hemorróida quietinha, Puta que pariu, puta que pariu, corre, 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 corre do Jeco, corre, corre, vai inchando, vai inchando, que eu to precisando da ajuda dos senhores, meu nego, Jeco, vou tá cheio de negocinho querendo me comer, vai, vai que eu fico, filho da puta, Aquele filho de bu, bu, bu bu pu, cha, ali nego Filho da puta Fico cheio de negocinho, ficoo AAAAAAA indie Caralho, na moral, que vibe, não, Filho da puta Minha barriga aqui, ó, minha barriga, ó, ó Ele, ficou desse tamanho, nego Nãšamu Aralso simulei o bolão aqui Nãã XV � P Vai! Vai 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 VAM obviamente I said sky Can't he fall Into the night How is my hand To the fire What is no use Cause you can stop as inee sudden, through In this school Eu vou chegar no Bem nu É o Hot Wow This school Eu vou chegar no JUTU NEGUUU 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 Eu vou chegar no JUTU NUUUUUU UUUUUUUU Vai 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 crescendo vai ficando vai crescendo Vai ficando vai ficando Monstrão! Blindão! Monstrão! Blindão! Blindão! Isso me incha! Isso me engorda! Isso me incha! Isso! Isso! Hemorroida fica! Tá cozido né hemorroida? Chega junto NUUUUUU NUUUUUUUUU NUUUUUUUUUUU CARALHO NUUUUUUUUUUUUUUU VEEEE Eu vou chegar nouuu Pedindo o seu Likeão Nesse jogo do Bolão Vai dan! Vai dan! Vai dan! Vai dan! Vai dan! Meu nego! Vai dan! Vai dan! Chega no JUTU Aqui! A metade desse vídeo Eu vou falar qual éeee MUUUUUUUUUUUUUU É Chega Junto! Filho! Você! Tá gostando Dos jogou do Godão Do Godão do ratão! Chega junto ae ё Deixa aquele seu Like Que a meta é ceiicka! Whaaaaaattattut?! É ceiicka! A Meta é ceiicka! Me unido! É 100k! A meta é ceiicka! 100k de likes Vamos meter nesse jogo do balão 100k de like Olha quantos likes a gente conseguiu Quer if fall into the night How is my hand to the side How is no use How you can't stop in a shining crew Nxu Lá vai ratão bolado Nxu gordo Bola Sua mãe, minha mãe Vem cá a minha mãe é sua mãe A porra Caralho mano Nego chega junto Passando a come do ratão Tem dois vídeos aqui Bolado Chico Então se inscreve se você não é inscrito Dá like se você não deu Dá favorito se você esqueceu Chega junto que esse é o jogo do bolão Bolão, bolão não não A meta é 100k 100k é 100k Olha nego meu óculos quebrou Olha nego meu óculos quebrou A meta é 100k Deixa seu like ai se você gostou valeu Chega junto ai meu querido Sei que você abriu Vai Não vai Não calma ai Calma ai ai meu Deus do céu Quebrou o óculos não pode calma ai nego Calma ai quebrou o óculos que acidente aconteceu Vambora vambora Não vambora sim nego vambora sim Puta que pariu Puta que pariu quebrou o óculos todo Que que nós temos aqui Ai bosta Vai esse mesmo Foda-se Foda-se meu nego Eita porra Tá todo esse óculos aqui também Vambora Vai esse aqui mesmo Entra no meu rosto porra Caralho eu não estou enxergando nada Caralho eu não estou enxergando nada Caralho